Fala galera, aqui é o Foguinho, só esse daqui mais um vídeo para o canal e galera que estamos novamente aqui no rebaixador ZDT Brasil, o querido game brasileiro aí desenvolvido lá pela SEB Games e dessa vez veio muitas melhorias, novidades que a gente vai conferir no vídeo de hoje. Não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal e vamos nessa, aqui no menu não teve alteração, eu imagino que foi só alguns veículos novos que provavelmente seja essa Land Rover, não pera aí, cadê a Land Rover aqui ó, tá aqui galera, Land Rover, um dos modelos provavelmente novos, a Evoque né, esses carros vocês já estão conhecidíssimos aqui no canal porque eu já apresentei todos os modelos, e ó essa caminhoneta galera, eu sou um zassa atrás dela, caramba, vamos pegar aqui a Montana, a gente vai dar um rolé pelo mapa, porque agora tem um mapa totalmente brasileiro exclusivo desse game. Então a gente já carregamos aqui ó, já estamos na nossa residência, nosso personagem está aqui ó, o bicho comprou né, camiseta só de boné, calçadinhos e o sapatinho dele que a gente vai dar um rolé hoje de Montana e também outros veículos tá, essa Montana eu já tenho uma modificada, vou dar algumas alteradas, cor, vidro e também na caixa de som dela, e galera se liga, o som está aqui ó, se movendo tudo e eu nem liguei o som, ele está só com o som do motor e ele está se mexendo, what the fuck velho, que isso? Ó, tem algumas câmeras aqui que parece nova, que veio, opa, caramba, tem uma subidaça, uma mega subida aqui na saída de casa, e aqui galera, já é um mapa novo, lá atrás tem uma quadra de, provavelmente futsal né, tem um poço por lá, e aqui é a nossa residência ó, é um mapa todo meio que na favela brasileira, tem alguns bairros, então a gente vai dar uma conhecida aqui pela, pelo esse bairro, pela sua cidade nova, e o personagem agora a gente consegue sair do carro, como vocês viram, E olha só os detalhes da casa, o nosso carro está todo rebaixado, e o mapa, o que que é, nossa eu até abri o som aqui, deixa eu fechar, o mapa, ele está com várias, várias achaduras pela estrada, então, cara, está complicado a vida aqui de usar carro baixo na cidade, tem aqui uns corta caminhos, atalho ó, a gente pode pegar uns atalhozinho, deixar o carro por aqui ó, olha lá, a gente estendeu a sopa lá, não só os aços né, vai secar tudo, e também a gente pode pegar e descer do carro ó, você consegue deixar o carro estacionado, agora onde já quiser, olha só, Olha só o jeito que o cara saiu do carro, a gente pode deixar nos carros estacionados em qualquer lugar, galera, vamos ligar o som, eu vou mostrar pra vocês como é que funciona, nos outros vídeos eu estava na versão de PC, então eu não conseguia colocar o som automotivo funcional, então a gente vai vir aqui ó, bem no mais, na música, e tem dois modos, o som 1 e o som 2, eu vou usar o som 1, você clica aqui ó, pra escolher a música, eu vou vir aqui no file manager, e vou escolher onde é que está a pasta das minhas músicas, Eu só vejo aqui nas fotos, vamos ver aqui ó, pictures, aí beleza, eu botei várias músicas, tem aqui do Hungria, vamos botar aqui ó, chovendo inimigo, e ó, ó se liga, o som aqui, o volume, e aqui eu consigo colocar grave e tudo, vou deixar um pouquinho baixo, depois que começar mesmo o gravizão da música, eu vou botar mais alto ainda, aqui ó, já dá pra dar uma aumentada ó, Vamos, vamos sair aqui do, desse bairro com o som, já estralando, vou abrir também aqui o porta-mala ó, e pode ver o som do carro, que top Haha, que topzera mano, o som se mexendo aqui ó, dei um zoomzaço, pra vocês verem com mais detalhes, vou fechar aqui o porta-mala, e vou mandar uma conferida aqui no mapa ó, várias garagens né, bem BR o mapa Vamos, vamos subir nessa rua aqui rapaziada, a gente estava ali no meio ó, isso aqui é a casa de ter aquelas roupas estendidas, e eu notei que essa montana tá com, tipo o pneu tá, o aro, o pneu em si tá muito pequenininho, olha só, parece um pneu de bicicleta velho Olha o tamanho dessa lombada, isso aqui não é uma lombada, isso aqui é uma montanha, como é que se passa aqui galera, como é que passa isso aqui, vamos ter que pegar um embalo O carro vai dar uma rampada, nossa senhora, isso aqui não é lombada velho, nossa tem um botequinho aqui, um bar rapaziada, vamos estacionar aqui ó, abrir o som aqui do porta-mala Vamos descer aqui do carro, vamos no boteco aqui ó, tomar uma, haha, caramba, que realista né, como o mapa é todo brasileiro, tem várias construções, aqui é um barzinho ó, bar seu Zeca Então ali ó, pega uma coquinha aí, a gente tá dirigindo, pega uma coca aí, mas não tem ninguém pra atender cara, tem só uns cadernos fantasma, aqui ó, os banners tá borrado, porque tem a cerveja né, e tal E aqui ó, as árvorezinhas, a plantação aqui ó, árvorezinha, e olha, nossa, se mexe mesmo, e olha só que legal galera, aqui é a parte do bairro, todo BR Aqui é o adesivo do Seb Games, o desenvolvedor aí do game, ele tá sempre atualizando, e se vocês curtirem esse vídeo, eu vou trazer mais conteúdo do game aqui no canal Eu trouxe alguns vídeos só, mas eu quero, posso trazer mais ainda, basta vocês pedirem Olha só o interiorzão, tem como você mo- Que roubaram a porta ali, caramba, roubaram um pedaço da porta E vamos ali depois jogar uma bolinha galera, mas tá, acho que não tem nenhum amigo meu aí Ó aqui, vamos botar mais grave ó O grave aí no carro, tem aqui uma quadrinha de futsal né, jogar uma bolinha E eu posso passar também no pozo depois, vamos pegar agora um carro galera, vamos lá Pro menu novamente, e vamos pegar um golf, um golf legal pra modificar, acho que eu tenho ele aqui ó galera Tenho sim, a gente vai modificar o golf, ele tá todo original, todo vermelhaço, tá nada modificado, o aro, tudo original Então a gente vai pegar ele aqui, e vamos lá pro oficina modificar E eu acho que eu me lembro, já que fica a oficina aqui Aí ó, o titio tá entrando aqui no carro, só bora velho Só bora, eu acho que a oficina é pra cá É pra cá, agora na direita que a gente vai pegar ó Ó, mais casinhas, tudo bem PR né, super brasileira Tem até um, não tem nada claro ali da Sky Eu acho que aqui na direita aqui ó É isso mesmo, aqui na SEB Suspensão, que a gente vai modificar tudo Não, é SEB Autopeças Então a gente vai trocar algumas peças do carro como um aro Que tem alguns aros de canais Que eu, parece que tem aqui do canal, vamos dar uma olhada, vamos aqui ó Acho que é o 2, é isso mesmo, é o 2 ó galera Uma roda ali com foguinho né, em volta, várias labaredas de chamas E a logo foguinho ali no meio, muito irado Também tem aqui do SEB Games Isso aqui, também não sei de quem é Pior que eu não sei, tá bem pequenininho Aqui é do Marãozinho, isso eu conheço Tem aqui vários logotipos E aqui é do Rodrigo Gamer, olha só velho Muito irado, vamos botar as BBS Curtir muito Ó, o cara curtiu as rodas velho E aqui não, opa Vamos aqui no som agora, vamos ver um som Vamos ver vários estilos de caixa de som Todas ficam se mexendo já né Vamos, vamos botar qual galera Ixi Vou deixar essa 1 aqui que eu achei legal Vamos vir agora na pintura do... Não tá pelico não, esse aqui é do carro Que cor a gente pode deixar o golfeira Laranja, verde O azul também fica legal né Ai galera, vou deixar o golfe escuro, mas tem algumas peças dele que tá branca Vamos ver aqui a película, vamos deixar ela mais escura Vamos ver se vai ficar legal essa modificação que eu tô vendo aqui É a cor da roda né Beleza Vamos vir agora no suspensão, a gente pode dar uma rebaixada aqui no carro Nossa que show Top demais velho E aqui também, aqui do aro O som Que eu já tava modificando Agora eu posso pintar o som da minha caixa ó Eu posso trocar tipo A coloração dela, tem vários modelinhos aqui Que isso aqui já é dessa nova atualização Só que legal Vamos deixar essa aqui Aí também tem como mudar a corneta Essa corneta aqui E do twister Beleza, acho que a gente terminou a modificação aqui do golfe Então pronto rapaziada Deixamos aqui o golfe todo no escuro O golfe é um preto né Bem a cor mais simples assim Mas chama muita atenção O carro todo escuro Nossa ele tá muito rebaixado Nem vai passar aqui ó Vamos ter que dar ré galera Nossa o carro trancou A gente vai ter que subir aqui ele Vamos subir aqui ó Aí beleza Agora foi Caramba Só acha que tem suspensão a ar né Daí é mais de boa Vamos deixar ele todo Sentar o carro no chão Nem formiga passa Nem formiga vai passar aqui Vamos escolher outra música Coloquei um gri aqui novamente Que é o O cara dos carros né Sem carro rebaixado Tem que ter a música de um gri Vai dizer Nossa tá Tá deslizando o carro Tá ganhando tudo o assoalho Aí galera Chegando aqui no posto Um gri tocando Vamos estacionar nosso golfe aqui Todo black Todo escuro E em breve o jogo vai ter mais atualização Deixe nos comentários o que você quer Que tenha né Pra melhorar Pra ficar mais legal ainda Ó Vamos deixar o carro aqui na lanchonete ó Vamos Vamos sair aqui do carro Ó o grave aí galera Top demais velho Mas galera Eu vou estar finalizando esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou já sabem Deixa que lhe gostei O download dessa nova atualização Está na descrição do vídeo E tchau